Estes são equipamentos que fazem bastante falta às autarquias, desde logo para a mitigação e o combate aos fogos florestais, depois também para aproveitar melhor a matéria quer tirada das florestas, por um lado fazer um reaproveitamento, por outro lado escusar de fazer queimadas, que depois também são obviamente focos potenciadores do risco de incêndio e então assim conseguimos evitar de alguma forma e diminuir o risco de incêndio. Por outro lado, os equipamentos de ataque ao fogo, de motobombas, que servem precisamente para mitigar o fogo numa fase inicial, naquele período em que deixamos os bombeiros, enquanto eles chegam e não chegam, nós muitas vezes conseguimos dar conta dos incêndios numa fase inicial e portanto as motobombas são essenciais para fazer todo esse trabalho. E aí E aí